Max Verstappen falou ao Dazon Espanha agora, logo após o Grande Prêmio do Canadá, sobre o seu top 5 na Fórmula 1, top 5 pilotos na história da Fórmula 1. E é claro que como qualquer lista de top, seja piloto, equipe, o que for, gera um certo debate pelo simples fato de ser subjetivo. E é sobre isso que vamos conversar agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, esse é um vídeo muito mais aí de curiosidade do que propriamente uma notícia, mas basicamente o Max Verstappen deu uma entrevista ao Dazon Espanha, eu até compartilhei no Twitter, o pessoal tá debatendo lá nos comentários, tá bem legal, o seu top 5 da história. E falando já de forma bem objetiva, ele cita Schumacher, Senna, Alonso, Hamilton e Fangio. Não sei se quando ele fala é necessariamente nessa ordem que ele acredita, como o Schumacher sendo melhor, e depois o Senna e tal, enfim. Não sei, não ficou claro se a ordem é essa mesma. Fato é que ele citou esses 5 pilotos. E aí, claro, o pessoal tá debatendo, tá falando que a lista não deveria ter o Alonso, outros falando que você deveria substituir o Alonso pelo Prost, ou por Jim Clark, ou por Stewart, enfim. Aí o pessoal vai colocando nomes, né? Você tem lá o Kevin Nicholas do Primeira Fila comentando, você tem o pessoal todo ali brincando, se divertindo e argumentando em relação à lista do Verstappen. Mas o ponto que eu quero colocar é o seguinte, primeiro de tudo, essas listas são subjetivas, então a opinião vai variar. Aí nos comentários mesmo, eu tenho certeza vocês vão colocar o top 5 de vocês, nós teremos diferenças, nós teremos diversas opiniões. Não tem como todo mundo colocar o mesmo top 5, porque às vezes você vai querer colocar o Vettel, você vai querer colocar o Verstappen, você vai querer colocar um outro piloto, e aí o pessoal vai argumentar, falar, é um absurdo você colocar fulano, vai ter gente que achar que é um absurdo o teu Hamilton e etc. Então vamos olhar para o contexto geral e tentar chegar num norte para então vocês definirem o top 5. Primeiro, vamos estabelecer o seguinte, aqui nós estamos falando dos melhores e não dos maiores, porque maior implica em pegar já automaticamente os números. E aí você não tem nem argumento, você vai falar de Hamilton, de Schumacher, Verstappen, que agora inclusive já está aí como o terceiro, se não me engano, o maior vencedor de corridas, vai ter o Vettel e tal. Então nisso você já mata uma galera, você tem Fangio com cinco títulos, você já consegue fazer um top 5 dos maiores tranquilamente, porque se torna uma lista muito mais objetiva do que propriamente uma lista subjetiva. Agora, quando falamos dos melhores, isso implica em várias coisas. Por exemplo, o que cada um acha que é um piloto bom, um piloto arrojado, um piloto habilidoso, tem gente que vai achar o Hamilton extremamente habilidoso e tem gente que fala que ele é comum, que nem eu li hoje no Twitter, o pessoal falando que o Hamilton é um piloto comum. Tem gente que acha o Verstappen piloto comum, por exemplo. Então depende muito do que cada um enxerga como automobilismo. Tem gente que vai confundir a análise e ao invés de falar do melhor, ele vai falar do que ele tem mais simpatia do que o cara muitas vezes defende, ou então porque o cara é gente boa e esse tipo de coisa, né? Tem gente que fala que o Daniel Ricciardo é excelente porque ele é carismático, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem que avaliar a habilidade, a performance, a capacidade do piloto. Quando você olha para essa lista do Max Verstappen, o que você identifica aqui? Primeiro, ele está falando de 5 pilotos que são muito habilidosos e são amplamente reconhecidos por isso. Schumacher e Senna são pilotos que são extremamente reconhecidos e tem números muito fortes na Fórmula 1, você vê isso claramente e é muito difícil você achar alguém que não concorde que eles são pilotos excepcionais. Você pode até ver aquele pessoal que tem um ranço do Schumacher aqui no Brasil, né? Que tem um pouco disso aqui, do ranço do Schumacher, mas é difícil você não reconhecer a habilidade do Schumacher, a inteligência de corrida do Schumacher, que ele também era um piloto muito inteligente. Talvez você tenha um pouquinho ali de falta de acerto de carro, que sempre foi muito falado isso, né? Que o Rubinho acertava o carro melhor que o Schumacher, mas é natural, nenhum piloto é perfeito. O Schumacher era extremamente rápido, inteligente, um piloto excelente de ultrapassagens e aí andava muito bem de chuva também, então você tem esses detalhes. O Senna, mesma coisa. Você tem o Senna que era agressivo, um piloto muito bom de ultrapassagem, um piloto inteligente, um piloto de volta rápida excepcional. Também há quem diga que o Prost acertava carro melhor que o Senna, então você tem também uma questão aí de um, talvez um ponto fraco do Senna, mas são pilotos que você vê claramente, Schumacher e Senna, pilotos excepcionais que são amplamente reconhecidos. Quando você volta um pouco mais lá para o Fanjo, fica um pouco mais difícil porque nós não tivemos acesso ao Fanjo. Talvez um ou outro aqui no canal, por favor, você que viu o Fanjo, comente aí, mas um ou outro é que viu o Fanjo correr. A única coisa que nós sabemos é que ele venceu cinco títulos por quatro equipes distintas e isso automaticamente já coloca na minha cabeça que ele é uma lenda e que também é um piloto fora de série. Inclusive o Ayrton Senna citava o Fanjo como sendo o melhor que ele tinha visto, visto não, né, porque o Senna não viu o Fanjo, mas o melhor que ele considerava da história da Fórmula 1. Então o Fanjo também é uma lenda e você pensa já, o cara ganhou cinco títulos por quatro equipes, ele deve então ter uma habilidade muito fora do comum, é um cara fantástico, um cara fora de série, por mais que se você exclui os títulos, os números do Fanjo não são tão impressionantes. E isso se deve ao fato de naquela época você ter muito menos corridas, você ter muito mais abandonos, enfim, é uma outra Fórmula 1, uma outra categoria completamente diferente. Quando você vai para o Hamilton, aí começam mais as polêmicas, eu acho que Fanjo, Schumacher e Senna são mais unanimidade. Já o Hamilton é mais polêmico, por quê? Primeiro, é um piloto que ainda está em atividade, então o Hamilton naturalmente já vai ter uma certa aversão aí do pessoal. Segundo, que é um piloto que por conta de ter feito um domínio aí muito absurdo na categoria, assim como Schumacher, mas o Schumacher já está aposentado, o pessoal acaba relevando mais, o Hamilton tem um domínio recente e as pessoas eu acho que confundem um pouco o domínio do piloto com a habilidade do piloto. Ah, ele dominou a categoria, então eu acho ele ruim porque eu não gosto dele. Não é bem assim, você pode não gostar do Hamilton, mas há de se reconhecer que é um piloto diferenciado e ele era diferenciado desde a base. O Hamilton deu exibições espetaculares em classificação e em corridas, e eu colocaria como as principais qualidades do Hamilton a capacidade dele de ser extremamente rápido gerenciando os seus pneus. É um piloto realmente fantástico quando precisa desse tipo de abordagem, além de também ser muito rápido de classificação, a tendência do Hamilton é essa mesmo, e eu sei, você vai falar, mas está perdendo para o Russell e tal, como se isso invalidasse todo o restante da carreira do Hamilton, ainda mais que ele está com quase 40 anos e o pessoal vai querer invalidar a carreira dele. Então eu não acho nenhum absurdo ter o Hamilton ali, mas entendo que talvez seja muito polêmico, eu acho que vai ter alguma lista aí embaixo nos comentários que vocês vão colocar sem o Hamilton, por exemplo. Bem provável que isso aconteça, porque o pessoal tem esse negócio, ah, eu sou fã do Max, então eu não gosto do Hamilton, e aí não coloco o Hamilton por conta disso. Já o piloto mais polêmico da lista é o Fernando Alonso. E aí entra o seguinte, o Alonso tem números mais modestos dos campeões, né? Claro, se você comparar vitórias do Alonso com o Fangio, o Alonso tem mais, mas em termos de títulos, o Alonso tem dois. Ele é o mais modesto aí de todos esses cinco que o Verstappen cita. Só que o Alonso tem uma peculiaridade muito grande, que ele é um piloto em que praticamente todos os pilotos e analistas e até mesmo fãs de Fórmula 1 falam que é aquele cara que merecia ter muito mais títulos e que inclusive o auge dele é justamente no período em que ele não ganha título, que é aquele período entre 2010, 2012 e 2013 em que ele leva a Ferrari, que claramente não era o melhor carro, à disputa de título duas vezes. Então o Alonso tem um auge ali num período muito específico da carreira, anos depois de já ter conquistado os dois títulos, inclusive ele bate o Schumacher, né? Tem essa coisa também, essa aura no Alonso de que ele consegue acabar com o domínio do Schumacher, né? Por mais que 2005 não tenha sido um grande ano ali pra Ferrari, mas ele é o cara que bota um fim à sequência de títulos do Schumacher e é conhecido também por ser um piloto extremamente técnico. O Alonso é um piloto inteligentíssimo, muito rápido. Eu não acho o Qualy um ponto forte do Alonso, eu acho que o ponto forte dele tá na corrida, porque na corrida o Alonso tende a ser rápido, inteligente, constante, é excelente de ultrapassagem, de defesa, é um piloto muito fora da curva. Inclusive eu falo abertamente aqui no canal isso pra vocês já há algum tempo, eu não tenho problema nenhum em falar esse tipo de coisa, que dos que eu vi eu acompanho sistematicamente Fórmula 1 desde 2006, né? Antes disso eu assisti a corridas avulsas, mas dos que eu vi, o Alonso é o piloto mais completo. Eu acho que ele é excepcional em todas as valências, ele é um piloto fora da curva em todas as valências. Até melhor do que o Hamilton, na minha opinião, ok? Não precisa aí vocês começarem a dar Schalick. Na minha opinião, eu colocaria ele até um degrauzinho ali, um degrau não, mas levemente acima do Hamilton, e até mesmo do Verstappen, por mais que pode ser aí que o Verstappen daqui a um tempo me faça mudar de ideia. Mas o Alonso, ele é aquele cara que não tem os números a seu favor. E isso acaba pesando muito, porque vão falar muito sobre as escolhas do Alonso. Ah, porque o Alonso fez escolhas erradas na carreira, e eu acho que esse é um tema que a gente pode até fazer um outro vídeo curioso, né? Porque eu não acho que é tão bem assim. Ele tem escolhas erradas, mas não acho também que é esse exagero todo que as pessoas falam, até porque analisando anos depois fica muito fácil a gente falar que o cara errou, né? Então, em suma, eu não acho nenhum absurdo a lista do Verstappen. Porém, eu também não acho absurdo nenhum você aí nos comentários colocar, por exemplo, o Prost, colocar o Vettel, colocar o Stuart, o Jim Clark, entendeu? Você colocar esses caras, o Farina, enfim, colocar caras que são lendários. Na história da Fórmula 1, eu não acho nenhum absurdo você também incluir no seu Top 5. Então, é um vídeo muito mais de curiosidade para saber de vocês, afinal, quais pilotos vocês consideram o Top 5 da Fórmula 1? E tem camisetas especiais de pilotos lendários e também equipes, além de todos os pilotos do grid atual lá na Paddock BR, que você pode adquirir com desconto e frete grátis com o cupom RessacF1. Além disso, tem também jogos e gift cards lá na Instant Game, o F1 Manager lança em breve. Faça a pré-venda pelo melhor preço lá na Instant Game, pelo nosso link aí embaixo. E tem links da Amazon também. Então, entra nos links, deixa o seu comentário, não se esqueça de se inscrever e atirar o sininho para não perder nada aqui no Ressac, e mais tarde nós teremos mais um vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!